O PONO PONO O PONO PONO Oração Original Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus pais ou antepassados ofendemos sua família, pais e antepassados em pensamentos, fatos ou ações desde o início da nossa criação até o momento presente nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e code todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele digo algumas vezes durante o meu dia as palavras-chave do O PONO PONO Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Sou grata Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas dependentes por esse instante em seu tempo por tudo do que não me agrada na minha vida presente Eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo Sou grato Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos maus tratos injúrias porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles em alguma vida passada Eu sinto muito Me perdoem Eu vos amo Sou grato Ainda que me seja difícil perdoar alguém Sou eu quem pede perdão a esse alguém agora Por esse instante E em todo o tempo Por tudo que não me agrada em minha vida presente Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por este espaço sagrado que eu habito dia a dia com o qual não estou confortável Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo E sou grato Por tudo que não me agrada na minha vida presente Na minha vida passada No meu trabalho O que está ao meu redor Divindade Limpe em mim o que está contribuindo com a minha escassez Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo E sou grato Se o meu corpo físico experimenta ansiedade Preocupação Culpa Medo Tristeza Dor Pronuncio e penso Minhas memórias Eu te amo Sou agradecido Pela oportunidade De liberar vocês E a mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Neste momento Afirmo que te amo Penso na minha saúde emocional E na de todos os meus seres amados Te amo Para as minhas necessidades E para aprender a esperar Sem ansiedade Sem medo Reconheço Todas as minhas memórias Aqui neste momento Sinto muito Te amo E te amo Por ser quem você é Minha contribuição Para cura na terra Amada mãe terra Que é quem eu sou Se eu A minha família Meus pais e antepassados Te maltratamos Com pensamentos Palavras Fatos e ações Desde o início dos tempos Até hoje Eu peço Teu perdão Peço-te que isso se limpe Que purifique Libere E corte Todas as memórias Bloqueios Energias E vibrações negativas Transmute Amada mãe terra Todos esses sentimentos Indesejados Em pura luz E assim é E para concluir Digo que esse mantra É minha porta A minha contribuição A sua saúde emocional Que é a mesma Que a minha Então esteja bem E na medida Que você se cura Eu invoco Do fundo do meu coração Sinto muito Pelas memórias de dor Que compartilho com você Te peço perdão Por unir o meu caminho Com o seu para a cura Te agradeço Por ter estado aqui Para mim E te amo Por ser quem você é Está feito E te amo E te amo E te amo E te amo